Olá, meu aprovado! Que bom que você está aqui com a gente nessa aula de lei periódica, certo? Ou periodicidade dos elementos, também pode ser, certo? Então, continuando o nosso assunto de tabela periódica, você assistiu já o vídeo anterior, agora vamos assistir esse vídeo aqui para você entender ainda mais sobre tabela periódica. Lembrando que eu estou dando o básico para que você tenha condições de fazer os próximos assuntos e as questões que vão vir ainda aí, tá? Bom, a lei periódica começou no século XVII, beleza? Naquela época, no século XVII, nós tínhamos apenas 14 elementos químicos. Bom, 14 elementos químicos, não dá para você encontrar alguma relação entre eles, porque eram só 14 elementos químicos. Então, ninguém aí tentou organizar, nem cogitava a possibilidade de se organizar isso aí em suas propriedades. Já no século XVIII, aí nós já tínhamos 33 elementos químicos, certo? Aí, um cara chamado Bezeleus fez a primeira classificação dos elementos, então Bezeleus classificou os primeiros elementos em metal e ametal. Metal e ametal já são propriedades características entre eles. Então, a gente já tem aqui as primeiras propriedades características dos elementos, entre eles. Então, a gente já tem duas propriedades, metal e ametal. Então, Bezeleus foi o primeiro cara que separou entre metal e ametal. Bezeleus, a gente vai ouvir falar mais dele lá na Química Orgânica, certo? Bom, já no século XIX, está aqui, no século XIX, já existia 63 elementos químicos, beleza? E aí, o conhecimento sobre os elementos já tinha evoluído bastante, porque 63 elementos químicos já dava para organizar determinados grupos de elementos que tinham propriedades físicas, deixa eu botar aqui, esses caras já tinham propriedades físicas e químicas semelhantes. 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 Bacana? Então, em 63, já, como em 63, ó, no século XIX, tinha 63 elementos, e aí você já conseguia organizar. Beleza? Aí, vá, com o passar do tempo, os vários cientistas procuraram agrupar os átomos de acordo com alguns tipos de semelhança. Mas guarde bem esses dois nomes que eu vou falar para você aqui. Um cidadão chamado... Observação de Sandrão aqui. Observação do tio Sandrão. Não se preocupe que em história de trabalho periódico eu vou falar desses dois caras. Um é esse cidadão aqui, ó. Men Delav. Mendeleev. E o outro é um cidadão chamado Moseley. Certo? Mendeleev. Mendeleev. Foi o primeiro a conseguir enunciar cientificamente a lei que diz que as propriedades físicas e químicas dos elementos são em função periódica da massa. Esse cara foi muito importante para a tabela periódica. Só que, lá em 1913, veio um inglês, muito amigo de vovô, chamado Moseley, que constatou que havia um erro na época por desconhecimento, inclusive, né? Beleza? Porque até a época de Mendeleev, até a época desse cara aqui, os caras organizavam a tabela periódica pela massa. Hoje a gente sabe que a nossa tabela periódica é organizada pelo número atômico, número de prótons. Isso se deve à descoberta do número atômico, por causa de quem? Por causa de Rutherford. Então, Ruther. Por causa de Rutherford. É que a tabela periódica, quando a descoberta do número atômico, a descoberta do número atômico fez com que Moseley organizasse... Aí é que vem. Foi Moseley que organizou a tabela periódica, que a gente conhece hoje, pelo número atômico. Certo? Então, a tabela periódica moderna se deve a esse carinha aqui. Bacana? Então, beleza. Agora nós vamos falar um pouco da... Vamos viajar pela história da tabela periódica e cada carinha que teve uma certa importância nesse trabalho de organizar os elementos químicos à medida que foram sendo descobertos. Logicamente, essa tabela ia aumentando. Bacana? Então, vamos para o próximo vídeo. Fica aqui. Fica aqui. Fica aqui. Obrigado.